Você fala que prevê o fim da guerra em breve e que todo mundo quer o fim desse conflito, mas ele ainda não acabou. Por quê? Porque simplesmente Israel quer manter esta guerra. Netanyahu quer manter esta guerra para não cair. O objetivo é pessoal. Ele e seu governo estão correndo risco e vão cair em qualquer momento. E agora, por que não parou? Porque simplesmente também nas Nações Unidas, no Conselho de Segurança, sempre Estados Unidos usa o seu direito ao voto, ao veto, perdão. E isso a comunidade internacional não consegue porque tem algum desequilíbrio nessas instituições internacionais. Então dependeria dos Estados Unidos? O veto dos Estados Unidos está atrapalhando muito. Estados Unidos, como o primeiro fornecedor de armas para o Estado de Israel, para inclusive alimentar esta guerra, é um dos principais fatores que podem, ou atores que podem pôr fim a esta guerra e a este judicílio. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis. Legenda Adriana Zanotto E muito bom. Obrigado.